Boa noite, e hoje, vamos lá, bronzeamento a jato, bronzeamento a jato é uma técnica de bronzeamento artificial, onde aplica-se uma substância líquida autobronzeante através de aerógrafo ou spray, foi lançado no Brasil na feira cosmética Cosmoprof em 2004, então galera, hoje a gente vai responder umas perguntinhas aqui do nosso amado vídeo, bronzeamento artificial, prejudica a tatuagem? Se liga aí que vocês vão curtir, fechou? Roda a vinheta, tia Guedes! Galera, um videozinho bom pra caralho que a gente fez há um tempo atrás pra responder uma pergunta da Raquel, uma amiga minha, ela... vou deixar aqui pra vocês verem o vídeo lá antes, falando sobre bronzeamento artificial, tá? É aquele dos raios UV lá e tudo mais, mais, tá? Aquele que você deita num caixão lá e o cara joga a luz em cima de você. São as luzes que o Tiagueira coloca em cima de mim aqui, só que as luzes com... de raios UV lá e o cara olha 4, pra bronzear, pra deixar negada, mulherada bronzeadona aí, com a marquinha do biquíni, assim, ó. Então, galera, daí tem umas perguntinhas aqui, eu vou responder algumas, algumas foram bem bacanas. É... Primeira, acabei de ler aqui atrás na abertura do vídeo, e se for bronzear jato? Cara, é uma substância química, é um produto que vai deixar, que vai bronzear a tua pele. Eu pensava que era tipo uma tinta que jogava lá e saía no banho, sei lá, mas é um produto químico. Mano, qualquer química que você aplicar na sua pele, é... vai interferir na tatuagem, tá ligado? Se for um hidratante, vai interferir pro bem, que vai hidratar a área tatuada, beleza. Se for algo que vai... queimar a sua pele, vai prejudicar a tua tatu. De um jeito ou de outro. Fechou? Essa é a pergunta da Yara Pontes. Cleo Galante, obrigada, quase detonei minha tatu que fiz no bumbum. Valeu, gordo. Obrigado, Cleo. Eloise Kabtchusk. Elô, sempre comenta nos meus vídeos aí, Elô, é parceiraça nossa. Valeu, Elô, arrasou. A Raquelzinha agradecendo o vídeo, viu, obrigado pelo esquecimento. Aqui, ó, Linsantos. Isso você enquadra aqueles onde passa um produto, mas fica no sol. O que que o sol emite, Tiagueira? Raio UV. Raio UV prejudicial à pele ou não, Tiagueira? Não, né? Não é um pouco prejudicial, né? Cara, os raios UV são prejudiciais à pele, então você tem que cuidar. Se os raios UV queimam a sua pele pra bronzear ela, ele vai queimar a tatu também. Então não adianta nada você... Se você pegar sol, é prejudicial à tatuagem. O sol é prejudicial à tatuagem. Da mesma maneira que ele é prejudicial à sua pele. É bom, você precisa de vitamina D lá, tal, pá, beleza. Mas vai ficar oito horas no sol, vai ficar se bronzeando, se torrando sol. Isso vai foder com a tua pele, Lini. Beleza? Beleza, Karine Salgado? Oi, tudo bem? O bronze a jato eu posso fazer quantos dias antes da tatu? Eu recomendo quando você for fazer a sua tatuagem, você estar com a pele limpa. Com a pele natural, bem hidratada. É o que eu recomendo pra todos. Tenho duas tatuas pra fazer dia tal, gostaria que meu bronze fosse uns dois dias antes. Nem fodendo. Beleza, Karine? Não se bronzeie antes da sua tatuagem. Eu, se minha cliente chega aqui toda bronzeada, queimada do sol, eu mando embora. Eu não atendo. Eu não atendo porque a tatu não vai pigmentar direito, a pele vai estar toda fodida. Não vai ficar legal. Então, eu dispenso pra mim não tatu. Eu deixo de boa e marco pra quando tiver. Porra, Ana Medopetalski. Aninha. Eu até respondi ela já aqui. Pode-se fazer uma tatua em cima de vasinhos da perna ou para camuflar? Eu acho que é tipo aquelas varicose, que é uns vasinhos pequenininhos e tal, tal. A varize, que é aquela grossa, que é aquela em relevo, eu não recomendo. Tá bom? Eu não recomendo. Mas quando elas varicose, que é só as veem estouradinhas ali, dá pra fazer sim. Tá bom? Eu vou ler a resposta que eu dei pra ela aqui. Deve-se analisar sempre o local a ser tatuado. Eu já fiz, mas sempre após analisar muito bem a região. Também peço ao cliente que tenha a opinião de um dermatologista, um profissional da área da saúde, para auxiliar na decisão. Grande abraço, tal, tal. Beleza. É isso. Cara, dá pra fazer. Mas assim, sempre eu peço que tenha a opinião de um dermatologista, cara. Tá bom? Isso é o mínimo a se fazer. Fechou? Agora tem uma aqui que vai pra fechar o vídeo de hoje. Mr. Skater. E se quiser se bronzear, como faz? Se bronzeie. Você pode se bronzear. Ninguém te impede, ninguém te amarra, ninguém faz nada. Mas tenha ciência, seja ciente que o sol em excesso pode prejudicar sua tatuagem. Que qualquer produto químico que seja utilizado no banho, no ajato ali, que vai interferir na sua pele, vai prejudicar sua tatuagem. Cara, o bronzeamento artificial, você deitado numa câmera de raios UV diretamente na sua pele, é prejudicial a sua tatuagem e é prejudicial a sua tatuagem e principalmente a sua pele. Então assim, você pode se bronzear. Você pode. Mas esteja ciente que você vai queimar o pigmento da sua tatuagem, que vai interferir na qualidade do trabalho do seu artista e depois não vá chorar citando que teu tatuador é ruim, que a tatuagem não ficou legal, que você não curtiu o trampo. Sendo que você meteu o louco e pegou sol, né? Bronzeou a sua pele logo após a sua tatuagem. Eu acho que o vídeo de hoje foi esse, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like e se vocês conhecem aquela pessoa que gosta de tomar um sol e ficar com a marquinha do biquíni e a pessoa tem tatuagem e isso vai ferrar com a tatuagem dela, manda esse vídeo pra ela e tal. É algo informativo, é algo legal. Compartilhe com geral. E é isso aí, galera. Fechou? Deixe seu like, se inscreve no canal. Beijo do Gordo. Tamo junto. Boa noite. Tchau, gente.